Vando Alencar Que já passou Em plena segunda vez E eu aqui nessa trem me dei Tentando me curar da resta Que a cachaça me deixou Mas o pior que eu nem lembro Quem trouxe o meu caminhão Minha cabeça tá pesada Ai que situação Dentro da boleta Vejo calcinha de mulher E litro seco de pé Camisinha rasgada Meu carro virou Foi cabaré Pois quem ficou comigo Nesse final de semana que passou E venha pegar sua calcinha Que no meu caminhão ficou Pois quem ficou comigo Nesse final de semana que passou E venha pegar sua calcinha Que no meu caminhão ficou Mas o pior que eu nem lembro Quem trouxe o meu caminhão Minha cabeça tá pesada Ai que situação Ai que situação Pegar sua calcinha Que no meu caminhão ficou Música 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 A CIDADE NO BRASIL